O excesso de chuva em áreas produtoras da região sudeste do Brasil tem provocado grandes transtornos, inclusive o aumento dos tratos culturais. Falando das áreas produtoras de algodão no interior paulista, esse excesso de chuva já provocou danos. Algumas áreas já passaram até pelo replantio. No decorrer desses próximos dias, o tempo continua instável, tem uma frente fria atuando na região sudeste e tem mais previsão de chuva. Os maiores acumulados devem acontecer nessas áreas em laranja, principalmente em vermelho do mapa, na faixa leste paulista, no Rio de Janeiro, grande parte do centro-sul mineiro e ainda em áreas do noroeste de São Paulo. Acumulados que ainda devem chegar a casa de 40, 50 até 70 milímetros em cinco dias. Então ainda tem previsão de muita chuva, inclusive neste final de semana, teremos a formação de uma área de baixa pressão atmosférica que dará origem a mais uma frente fria. Então, por enquanto, essa chuva não deve dar trégua em grande parte das áreas produtoras do sudeste.